Olá, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff cumpre agenda em Paris, na França, nesta segunda-feira. O repórter Ricardo Carandina está na capital francesa e tem os detalhes da visita da presidenta. Começam nesta segunda-feira os debates entre os representantes de 195 países que participam da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP21. A presidenta Dilma Rousseff vai apresentar oficialmente a meta brasileira de redução das emissões de gases de efeito estufa de 43% nos próximos 15 anos. A presidenta também participa do lançamento da Missão Inovação, que é um compromisso dos estados de dobrar o orçamento em pesquisa e desenvolvimento na área de energia até 2020 e um compromisso dos investidores privados de aumentar os investimentos nesse setor para promover inovação em energias limpas. Essa iniciativa é uma parceria da Casa Branca, o governo norte-americano, o Departamento de Energia dos Estados Unidos e o dono da Microsoft, Bill Gates, que junto com o presidente Barack Obama participa do lançamento da iniciativa. A presidenta Dilma também participa de um almoço oferecido pelo presidente francês François Hollande em homenagem aos líderes de países que vieram para a COP21. De Paris, Ricardo Carandina. Bom, e no final da tarde desta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff deve embarcar de volta para Brasília. João Pedro Neto, direto do Planalto.